Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 26 de fevereiro, o último sábado do mês de fevereiro. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse, Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos amados, com muita alegria, nos reunimos, nos encontramos novamente para meditarmos a palavra de Deus. E hoje, um evangelho muito bonito, que nos convida, acima de tudo, a nossa simplicidade, a nossa humildade, para que possamos servir e servir bem ao Senhor. As crianças confiam nas pessoas mais velhas. Dependem de quase tudo deles. E sobretudo, sabem brincar. Ou seja, as crianças é esse ser especial que depende em todos os momentos de cada um de nós, de cada uma das pessoas que estão à sua volta. Depende da sua mãe, dos seus pais. Enfim, depende das pessoas com mais experiências e mais idosas que estão ao seu redor. E elas fazem isso com muita naturalidade. Elas recebem o carinho das pessoas com muita naturalidade, acima de tudo, com muita simplicidade. Vocês imaginam uma criança, ela tem uma simplicidade tão grande, que o que ela tem que fazer perto de alguém, ela não pensa duas vezes antes de fazer. Ela vai fazer, e com muita naturalidade. E isso o Senhor nos convida para que sejamos naturais como as crianças. O convite de Jesus para que se acolha as crianças, é um reconhecimento de que elas trazem serenidade e alegria à nossa vida, e nos ajudam a ganhar naturalidade em nosso relacionamento com Deus. Então, se nós formos basear, olhar as crianças, olhar os exemplos das crianças, deixando elas virem até nós, acolhendo, nós iremos aprender muito com elas. Nós iremos aprender na sua simplicidade, no seu carinho, e, acima de tudo, na sua verdade. A pureza, a simplicidade, a inocência da criança, nos ajuda a confiar em Deus. Precisamos reconhecer em Deus todo o cuidado e proteção que precisamos para não nos perdermos no caminho para a vida eterna. Então, queridos e amados irmãos, nós precisamos reconhecer em Deus, verem o que Deus nos proporciona, que nos oferece, para que nós possamos não perder na sua caminhada, e estar sempre caminhando ao lado do Senhor. E nos convida, queridos e amados irmãos, para que hoje possamos, assim, verificar quais as virtudes presentes nas crianças precisam ser intensificadas em nossa vida, a fim de que o progresso na vida cristã seja uma realidade. Ou seja, buscar nas crianças o que elas têm de maior virtude, de maior verdade, de maior exemplo para que possa trazer para a nossa vida, para que possamos crescer na nossa caminhada, na nossa vida cristã. Que nós possamos ter nas crianças os verdadeiros exemplos. Não desista da busca da simplicidade por causa dos anos que a vida já te concedeu. Às vezes, nós pensamos, ah, eu sou uma pessoa já idosa, eu já sou uma pessoa que estou no meu fim. E, às vezes, a gente traz para a nossa caminhada essa desculpa e deixamos de caminhar. Então, isso, queridos e amados irmãos, não é um motivo. Em qualquer tempo e a qualquer hora, é sempre momento de estarmos aprendendo. É sempre momento de estarmos buscando exemplos, acima de tudo, como nos sugere o Evangelho de hoje, nas crianças. Porque elas têm todos os gabaritos, têm tudo aquilo que nós precisamos para caminhar junto do Senhor. Mas lembre-se que, em todo o tempo, Deus nos espera como se fôssemos crianças. É isso, queridos e amados irmãos, mesmo que nós nos sintamos pessoas já de idade, pessoas já no fim da nossa caminhada, mas o Senhor sempre espera de cada um de nós, como se nós fôssemos aquelas crianças. Então, queridos e amados irmãos, que nós jamais, jamais desistamos da nossa caminhada, que nós sejamos simples, sejamos humildes, e sejamos verdadeiros, como toda criança é. Criança não tem arrogância, criança não tem vaidade, criança é sempre verdadeira, criança tem sempre um sorriso que nos cativa, que nos faz nos tornarmos cada vez mais pessoas capacitadas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponços pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir, é julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Amém.